Pessoal, beleza? Vídeo de hoje, vou trazer pra vocês um review desse DeskPad, da Bullpad, ele tá muito famoso aí, pessoal, tá comprando bastante, comprei o meu na Shopee pra testar, tô utilizando aqui numa mesa preta, gostei bastante, mas aqui agora eu vou deixar o unboxing dele e as minhas impressões, vamos para o vídeo. Então vamos para o unboxing dele, vocês podem ver, o produto vem lacrado, ó, pela Bullpad, comprei na Shopee, na loja oficial da Bullpad, e o produto vem tudo bem embalado, e aí agora eu vou tá abrindo aqui pra mostrar pra vocês. Aqui o tapete, e aí também eu comprei junto esse acessório, que é pra colar embaixo da mesa, pra tá colocando o fone de ouvido. Ó, o produto também vem lacrado, ó, vem com dupla face, pra gente tá colando aqui, e aí colar embaixo da mesa, pra tá descansando o fone de ouvido de vocês. Isso aqui valia a pena porque tinha um cupom na Shopee, tô deixando o link desse produto aqui pra vocês, e tinha um cupom que o tapete tava R$99,90, mas se adicionasse dois itens, ganhava, não lembro quantos, por cento de desconto, que resumindo, adicionando esse produto aqui que custava quase R$15, tudo saiu por R$103, sabe, então isso aqui custou R$3, então tô deixando o link aí pra vocês, pra vocês também poderem estar aproveitando essa promoção. Essa cor que eu comprei é a cor café, então eu quero mostrar, fazer questão de mostrar pra vocês, pra vocês verem bem, eu tava na dúvida se pegava a cor preta, se pegava a cor cimento, ó, ele é emborrachado na parte de baixo, então ele gruda na mesa mesmo. Ó, tá abrindo ele aqui pra vocês verem, esse é o tamanho dele, ele é o 90x40, afastando agora pra vocês verem na mesa, ó, Aqui não é a minha mesa de trabalho, mas depois eu vou estar mostrando pra vocês, aqui é só um box, ó, ele tem os detalhes aqui, ó, bem gravado, bull pad, ele tem um ótimo acabamento, achei bem bom aqui, ó, as costuras dele. Faz questão de mostrar essas coisas porque eu não vejo vídeo mostrando, sabe, então quero mostrar bem, ó, que a parte de baixo é um borrachado bem bom que grudou na mesa aqui, ó, ele não fica saindo do lugar. Ó, aqui todas as costuras dele, achei bem bom assim. O que eu posso dizer pra vocês, isso aqui não é o ideal pra jogar, tá? Eu não jogo, isso aqui é mais pra trabalhar mesmo, porque esses coro e corino, eles acabam agarrando um pouco mais o mouse, sabe? Se vocês tiverem um mouse muito bom, até vocês não vão sentir tanta diferença, mas ele agarra mais o mouse. Então, se vocês querem ter um produto desses, assim, que não suja tanto, que fica mais bonito na mesa, o ideal é aqui no canto, onde vocês usam o mouse, é botar um mouse pad desses bons, assim, pra tá jogando, né? Mas olha aqui, ó, gostei da cor, é uma cor que vai ficar bem bom na minha mesa, é uma mesa preta, e daqui um pouco eu vou estar mostrando pra vocês o contraste da mesa com esse produto aqui. Agora aqui, ó, pessoal, já utilizando na minha mesa mesmo, minha mesa é preta, ó, e aí eu escolhi essa cor café, e ela ficou dessa forma aqui, ó, como vocês podem estar vendo. Ficou bem legal o contraste, ficou bem como eu queria, não quis pegar a cor marrom, porque eu acho que ia ficar muito claro, e eu também não quis pegar o preto, porque iria ficar tudo preto aqui, né? Então eu peguei essa cor, que eu acho que deu um contraste legal aqui na minha mesa, e eu indico, indico esse produto mesmo. E eu tô deixando o link aqui, o link que eu comprei, eu comprei direto da Shopee, e aí sempre tu encontra algum cupom aí, fica um pouco mais barato. Gostei, que eu posso dizer assim, ó, agarra bastante o mouse, sabe? Se vocês jogam, aconselho a usar um outro mouse pad aqui, que desliza melhor, ele agarra bastante o mouse, eu uso um Logitech M280, mousezinho normal pra trabalhar, faz anos que eu tenho esse mouse. Só que aqui, o meu setup é pra trabalhar, então, pra mim aqui tá de boa, sabe? Mas, quem for utilizar pra jogar esses coros sintéticos aqui, o corino, né? Não vai ficar legal. E é isso, pessoal. Aqui vocês vão encontrar, aqui no canal, review completo dessa mesa. É uma mesa da Kabum, que ela sobe e desce, ela tem regulagem de altura. Também vocês vão encontrar vídeo mostrando o meu setup, aqui como eu fiz os meus periféricos. E também vídeo mostrando essa grade aqui, organizadora de fios, entre tantos outros vídeos. Eu deixo um abraço a todos e fiquem com Deus. Eu deixo um abraço a todos e fiquem com Deus.